Então, minhas seguidoras, hoje eu vou agora fazer a parte das costas, né? Então, a parte das costas tem o meu procedimento da frente. Eu esquadrei aqui com 90 centímetros de comprimento, igual a frente. Dividi o quadril, que é, o quadril é 88, dividi por 4, deu 22, 22, 22. Então, eu coloquei 22 aqui, aqui na parte da cintura, 22 no gancho, 22 no joelho, 22 na barra. Certo, agora vamos fazer o gancho da parte de trás, das costas. Então, eu vou pegar esses 22, que eu achei da quarta parte do quadril, eu vou dividi-lo por 2. Então, eu achei 11 centímetros. Para uma pessoa magra, esses 11 centímetros eu vou tirar 2, eu tiro 2, uma pessoa magra, se ela for magra. Então, eu ponho aqui 9 centímetros, eu coloco 9 centímetros aqui. Se uma pessoa for, se uma pessoa ela for encorpada, um pouquinho mais cheinha, eu acrescento esses 2 centímetros. Daí vai ficar a medida exata, que é 11. Mas, aqui é para uma pessoa mais magra. Então, eu achei. Eu coloquei 9 centímetros. Então, eu vou colocar. Na outra parte, eu pus 8. Porque o 8 é só para que eu possa ter uma caída melhor no gancho. Mas, eu vou pôr a mesma medida aqui. 9. Mesma medida aqui. 9 centímetros na parte de cima. Pronto. Coloquei aqui, 9 centímetros. Nesta parte aqui, que é a parte da cintura, eu vou entrar 2 centímetros. Eu entro 2 centímetros. Entrei 2 centímetros, eu subo 3. Eu subo 3 centímetros. Então, eu entro 2 centímetros. Então, eu entro 2 centímetros e subo 3 centímetros. Feito isso, eu agora vou pegar a minha cintura, a parte da minha cintura e vou colocar aqui. Então, a minha cintura é 60 dividido por 4 dá 15. Então, 15 eu vou acrescentar 2 centímetros a mais, por causa da pence de trás. Então, eu vou pôr 17. Então, eu venho deste ponto aqui e já coloco. Aqui, ó. 17 centímetros. Vou fazer aqui, vou fechar essa parte aqui. Eu fecho aqui. Certo? Eu vou usar a minha canetinha vermelha para destacar esse ponto aqui, ó. Eu fecho aqui. Fechei aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu dancho. Vou formar ele. Então, desse ponto aqui, que eu entrei 2, eu vou passar por esse 9 e fechar aqui. Então, eu venho, passo uma reta aqui, venho neste ponto aqui e venho neste. Fiz uma reta. Agora, eu vou fazer aqui a minha curva do meu gancho. Ó. Então, eu fiz a parte aqui do gancho. Feito isso, eu já vou fechando aqui na lateral a minha parte aqui, da cintura até o meu gancho. Eu vou fazer, deixar levemente com uma curvinha aqui. Não muito, mas levemente. Então, eu venho desse ponto da cintura e vou marcando aqui e venho até o meu gancho. Tá? Então, eu já fechei essa parte aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Antes de eu fechar a parte de baixo, eu vou sair aqui, eu vou entrar aqui nessa parte 2 centímetros. Eu entro 2 centímetros aqui. Ó. Eu entro 2 centímetros e vou sair 2. E saio 2 centímetros aqui, ó. Ó. Eu entrei 2 e saí 2. Então, e aqui na barra também. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu entro 2 aqui na barra. Deixa eu puxar a barra aqui. Eu entro 2 centímetros. E saio 2 centímetros. E vou sair 2. Certo? Então, o que que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou pegar daqui, desse ponto aqui. Vou usar minha régua e minha caneta vermelha pra destacar. Desse ponto do gancho, eu vou passar pelo joelho e vou até a barra. Então, eu venho assim. Pego este ponto e passo aqui pro joelho. Agora, eu venho do joelho numa reta e fecho aqui, essa parte. E vou fechando aqui, ó. Então, a minha lateral da minha calça já fiz. Agora, eu vou fazer essa parte aqui, que é a parte inteira. Eu vou pegar essa minha régua, que ela é curva, e vou fazer aqui, a volta aqui. Vou deixar ela aqui, um pouco mais acima. Então, nessa posição que vocês estão vendo, eu vou até virar o molde, como eu fiz com a frente. Ó, pra vocês olharem bem. Então, eu vou deixar ela bem mais pra cá, pra mim fazer essa curva aqui. Aqui, ó, a curvinha do meu. Ó, então eu vou assinalar aqui, ó. E vou me encontrar, ó, onde está a parte do joelho. Fiz. Agora aqui, é só fazer o seguinte. Eu vou fechar do joelho a barra. Então, eu fecho aqui, ó. Do joelho a barra. Aqui, eu vou fazer uma linha reta aqui. Pronto. Fechei. Então, aqui está a minha, vou virar novamente. Aqui está a parte da costa da calça. Agora, aqui de cima, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pôr aqui a minha. Eu vou dividir os 17 por 2, que vai dar 8,5. Deixa eu marcar 17 centímetros. Deixa eu pegar a minha calculadora. 17. 17 centímetros. Vou dividir por 2, que é igual a 8,5. Então, esse 8,5 é a metade da minha cintura. Então, eu vou assinalar aqui, nessa parte de cima aqui. Eu assinalo 8,5. Vai dar aqui. Feito isso, eu vou descer uma reta aqui de 8 centímetros. Uma reta de 8 centímetros. Pronto. Agora, eu faço o seguinte, que eu estou construindo uma pence. Aqui, eu ponho 1 centímetro em cada lado. Aqui, 1. Aqui, 1. Vou pegar a minha outra régua e vou fechar aí. Então, eu já fecho a minha pence aqui. Vou fechando ela. Opa. Fechei. Fechei a minha pence. Agora, eu quero dizer o seguinte para vocês. Se, caso vocês querem atrás, eu acredito que não é todo mundo que gosta de preguinhas, né? Mais na frente. Mas, se quiserem mais do que uma pence, não preguinhas, mas... Porque se for preguinha atrás, fica ruim. Então, as pregas ficam melhor na frente. Então, você pode fazer mais do que uma pence. Daí, você divide mais essa parte. Eu vou dividir por 2, dividir por 3 para poder fazer a pence, tá? Agora, aqui. Vamos aqui, nessa parte aqui. Então, como lá na frente da calça, na parte da frente, o total era 40. Então, você fala, eu quero uma boca que não fique tão grande. Como eu diminui lá parte, aquela parte lá da frente. Então, vamos fazer o mesmo aqui. Então, aqui, eu saí 2. Saí 2 centímetros. Aqui também foi 2 centímetros que eu saí. Aqui, eu entrei 2 centímetros. E aqui, eu entrei 2 centímetros. Agora, eu vou, para diminuir, eu vou pegar aqui. Não na parte que eu saí, mas nessa parte de 22 aqui. Então, eu entro 2 centímetros aqui. Entro e aqui também. Vou dar uma entrada de 2 centímetros. Então, eu entrei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou vir daqui dessa parte que eu saí de 2 centímetros e vou vir aqui. Como eu fiz com a frente, ó. Eu venho até o joelho aqui, ó. Eu vou assinalando aqui. Para dar uma estreitada, se a pessoa desejar. Se não, não. Aqui também. Eu venho do joelho, que eu entrei. E vou até aqui na barra. Então, eu venho e vou marcando aqui, para destacar para vocês. Certo? Então, ela vai ficar também. Deu... Essa parte aqui deu... 16, 16. 16. Porque na frente também deu 16. Então, 16 mais 16 é igual a 32. Então, vai ficar com 32 total de boca. Certo? Ó, aqui 22. Vou marcar aqui. 22. Tudo aqui é 22. O gancho é 9 centímetros. Se for uma pessoa, não esqueça. Se for uma pessoa mais encorpada, deixa a medida normal, que é 11. Deu 9, porque deu 11. Eu tirei 2 para uma pessoa que não é tão gorda. Então, ela ficou assim. Aqui, eu subi 3 centímetros. E aqui, eu entrei 2 centímetros. Certo? A pence foi 1 centímetro de cada lado de largura. Certo? Então, aqui está pronta a parte das costas da calça. Ok? Então, aqui está a parte da frente, né? Com as medidas. E agora, eu vou mostrar a parte de trás. E aqui está a parte de trás, das costas. Ok? Ok? Quero mostrar bem para vocês. Então, aí está. Mais uma aula minha, né? Se vocês gostaram, vocês deixem seu comentário. Se vocês não entenderam alguma coisa, é só me mandar um e-mail que está lá na descrição do vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva e deixe um like para mim. Outra coisa. Para vocês entenderem bem, vocês têm que ver várias vezes o vídeo. Para vocês entenderem. Tá? Então, é por isso que tem a praticidade de ir e voltar o vídeo para ver quantas vezes pode. Tá ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.